Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e já estou de volta com o Governo Agora. Idosos e deficientes que recebem o benefício de prestação continuada precisam regularizar a situação no Cadastro Único do Governo Federal. As informações atualizadas podem ajudar o beneficiário a ser incluído em outros programas sociais, como o do Telefone Popular ou da Tarifa Social de Energia Elétrica. 4 milhões e 600 mil pessoas recebem atualmente o benefício de prestação continuada no país. O auxílio é no valor de um salário mínimo por mês, tem direito ao BPC, pessoas com deficiência ou com mais de 65 anos e a renda familiar por cabeça deve ser de até um quarto do salário mínimo. Para evitar fraudes, o governo vem exigindo a inscrição de todos os beneficiários no Cadastro Único de Programas Sociais. E quem ainda não se cadastrou, cerca de 800 mil pessoas, tem até março do próximo ano para fazê-lo. Estar no Cadastro Único é estar se apresentando para ser melhor abordado e melhor protegido pelo governo federal, estaduais e municipais. O cadastramento é importante para que o governo saiba realmente quem precisa do benefício. Também é uma oportunidade para que as pessoas tenham acesso a outros programas de transferência de renda. O cadastro é fácil e rápido. Basta procurar um centro de referência em assistência social como este ou a prefeitura da sua cidade com o CPF em mãos. Foi exatamente o que fez Dona Rosa Maria, que está desempregada há cinco anos e tem dois filhos menores. Eu recebi as mensagenzinhas que eu tinha que vir. Para garantir o benefício. Para garantir o benefício. Bolsa Família, o BPC, Minha Casa Minha Vida, tudo o que o governo oferece enquanto benefício social, enquanto oportunidade social para baixa renda, é preciso que a pessoa esteja no Cadastro Único. O registro da frequência escolar de alunos beneficiados pelo Bolsa Família bateu recorde pelo terceiro bimestre seguido. Dados da frequência escolar dos meses de junho e julho mostram a presença de mais de 90% dos estudantes de famílias que recebem o benefício. De acordo com o Ministério da Educação, esse é o maior resultado da série histórica iniciada em 2007. O governo agora fica por aqui. As principais notícias do governo federal você também encontra nas nossas redes sociais. Até a próxima edição. E aí 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 E aí